Você sabia que pode doar e retirar livros gratuitamente em terminais e estações do VLT gerenciados pelo MTU? Oi gente, meu nome é Silvana, indicaram que aqui a gente tem o Dira Livros e é tão importante a leitura, né? Eu trouxe aqui alguns que eu amei, que eu pude viajar junto, sem sair do lugar, me trouxe várias lembranças. Então eu aconselho você a fazer a doação de livro, uma outra pessoa pegar e ela vai gostar também. Desde outubro de 2016, o programa Gira Livro MTU incentiva a leitura entre os passageiros do transporte metropolitano. Os livros estão disponíveis em nove estantes, nos terminais São Mateus, São Bernardo, Secap e nas estações Ana Costa, Bernardino de Campos, Barreiros, José Monteiro, Emerique e São Vicente, do VLT da Baixada Santista. O programa foi contemplado no primeiro Prêmio FET-PESP de Comunicação este ano, na categoria Ação Institucional. Tem um livro em casa que você já leu? Então não deixe parado, doe e ajude outras pessoas a conhecer essa história. Ou se preferir, é só retirar um exemplar e viajar na leitura. Então não deixe parado, não deixe parado, não deixe parado. E aí E aí